Na minha terra Tem lindos campos Cidade cheia De tradições Na minha terra Tem lindos pássaros Que cantam ao ar livre Lindas canções Minha Iuna Você me viu nascer Minha Iuna Sou filho de você Minha Iuna Você me viu nascer Minha Iuna Sou filho de você Eu gosto muito Muito do meu lugar Dos meus amigos Que vivem lá A minha Iuna Terra querida Onde eu nasci Onde aprendi a amar Minha Iuna Você me viu nascer Minha Iuna Sou filho de você Minha Iuna Você me viu nascer Minha Iuna Sou filho de você Minha Iuna A minha escola No fim da rua A minha casa Frente ao jardim Minha Iuna Fica bem perto Das cachoeira Das cachoeiras Do Itapê-mirim Minha Iuna Minha Iuna Você me viu nascer Minha Iuna Minha Iuna Sou filho de você Minha Iuna Minha Iuna Você me viu nascer Minha Iuna Sou filho de você Para 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 Ikuna Na minha terra Tem lindos campos Cidade cheia De tradições Na minha terra Tem lindos pássaros Que cantam ao ar livre lindas canções Minha Iuna, você me viu nascer Minha Iuna, sou filho de você Minha Iuna, você me viu nascer Minha Iuna, sou filho de você Minha Iuna, você me viu nascer Minha Iuna, sou filho de você